Durante sessão solene do Congresso, nessa manhã, as mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados promulgaram duas emendas constitucionais. Uma delas garante benefício integral para os servidores públicos aposentados por invalidez. Numa sessão solene, os presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara, Marco Maia, assinaram as emendas aprovadas pelo Congresso, que passam agora a fazer parte da Constituição. De autoria do senador Ginho Argelo, uma das emendas transfere da União para o Distrito Federal autonomia para organizar e manter a Defensoria Pública da capital do país. A Constituição de 88 estabeleceu que cabia à União cuidar da Defensoria Pública do DF, mas essa atribuição não foi exercida na prática. Com a aprovação dessa emenda, o Distrito Federal passa a ter uma Defensoria Pública organizada, mais bem aparelhada, para que possa defender melhor os indiretos da população do Distrito Federal. Já a emenda 70 garante vencimentos integrais a servidores públicos aposentados por invalidez, que tenham entrado no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Parabéns ao Parlamento, parabéns ao Congresso Nacional, parabéns à sociedade brasileira que soube de forma organizada demandar mais essas duas grandes conquistas que são entendidas e aprovadas pelo nosso Congresso, pelo nosso Parlamento. Muito obrigado. Com as medidas implementadas por esta emenda, é corrigida a situação dos servidores que viam seus proventos serem drasticamente reduzidos em cargos de serem levados a se aposentar por invalidez permanente. Verificamos assim que a aprovação dessa emenda pelo Congresso Nacional é uma medida extremamente justa e muito reclamada pelos servidores públicos. Parabéns a esses servidores alcançados pela medida, bem como aos senhores defensores públicos do Distrito Federal. A emenda constitucional não tem efeito retroativo. O vencimento integral começa a ser pago a partir de agora com a promulgação da emenda. União, Estados, Municípios e o Distrito Federal têm um prazo de 180 dias para rever todas as aposentadorias por invalidez concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004. É um avanço social, é a reparação de uma injustiça e é preciso destacar. Eu não conheço nenhum outro caso em que uma proposta de emenda constitucional tenha sido aprovada em duas semanas aqui no Senado Federal. Depois,